O que é a massa de cloneto? O que é a massa de sulfeto ferroso obtida quando 1.100 gramas de sulfeto ferroso de 80% de pureza reagem com excesso de ácido clorídrico. Detalhe, dadas as massas molárias, o sulfeto ferroso pesa cada mol 88 gramas e o cloreto ferroso cada mol pesa 127 gramas. Primeiro, a equação. Qual é a equação? Nós queremos saber qual a massa de cloreto. Quem reage é o sulfeto ferroso. Então, o FeS está reagindo com ácido clorídrico, nos dando FeCl2 mais... Bom, aqui vamos dar uma interrompida para falarmos sobre o ferro, quando tem carga 2 e se combina com o sulfeto de carga menos 2, nos dá, evidentemente, o FeS, que é o nosso problema, o nosso reagente. Que, por acaso, ele não está puro. Ele está 80% puro. O resto são impurezas. Se o ferro em questão fosse o ferro 3, na reação com o sulfeto, a sua fórmula seria... A carga do ânion vai de índice para o cátion e a carga do cátion índice para o ânion. Então, nós teríamos Fe2, S3. Muito bem. Então, o sulfeto ferroso, FeS, reagindo com ácido clorídrico. Bom, numa reação de dupla troca, nós que temos o ferro 2, hidrogênio 1, ferro 2, cloro menos 1, nós teremos o sulfeto menos 2, temos, então, a formação de FeCl. Por que 2? Justamente porque o cloreto tem carga menos 1. Isso implica, logo, em colocarmos 2 de coeficiente para o HCl. Para termos os 2 cloros, vai nos dar, na sequência, o H2S. Que, pelas aulas anteriores, já dissemos, ele aparece na forma de um gás de odor pútrido. Então, essa é uma reação bastante conhecida. Qual é o nosso problema? O nosso problema é, temos a certeza de que, nesta reação, temos 1 mol de sulfeto ferroso, dando 1 mol de cloreto ferroso. Pode observar que o ácido clorídrico está em excesso, quer dizer, não vai faltar. E o H2S é um gás que não vai entrar na nossa reação. Vamos utilizar, nesta questão, o famoso fator unitário. Como temos feito todo esse tempo? Nós, então, começamos por um valor dado. O valor que nos é dado vai, por sucessivas multiplicações por fatores unitários, se transformar num valor dado. Muito bom. Começamos, então. Qual é o valor dado? Qual a massa de cloreto ferroso, quando 1.100 gramas de sulfeto ferroso? Então, nós temos aqui 1.100 gramas de sulfeto ferroso. Ferroso. Certo? Muito bem. Qual é o outro número que nós temos? Nós temos o número 1.100, que eu chamei de valor dado. Nós temos um outro número, que é o número 80. Só que 80, vocês observam, é 80%. Então, aí tem uma relação. Para cada 100, tem 80. Isto é, para cada 100 do minério, nós temos 80 da substância. Então, a partir desse valor dado, eu já começo a multiplicar por fatores unitários. Não é verdade de que em 100 gramas do minério, existem 80 gramas de sulfeto ferroso? Existe sulfeto ferroso na quantidade de 80 em 100. Bem, posso relacionar numa identidade. Posso dizer que 80 gramas de sulfeto ferroso equivale a 100 gramas do minério. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou, então, dizer de que para cada 100 gramas do sulfeto ferroso dado, para cada 100 gramas do sulfeto ferroso que lhe foi dado, que foi 1.100, eu tenho 80 gramas efetivas de sulfeto ferroso puro. Pronto. Esta relação é uma relação correta. Para cada 100 do minério, para cada 100 do sulfeto ferroso que lhe foi dado, 80 é a substância efetiva. Bom, qual é a vantagem de multiplicar por 1? Porque este quociente, ele é o grande 1. Por quê? Porque a quantidade de cima equivale à quantidade de baixo. Se o numerador equivale ao denominador, temos um quociente unitário. Multiplicar por 1 não altera a grandeza. Não altera a grandeza, mas altera as unidades. Observe que esse 100 gramas, esse grama de sulfeto ferroso dado, pode simplificar com o grama do sulfeto ferroso dado, e eu passo a ter uma massa, que eu não quero saber nesse momento, que é sulfeto ferroso puro. Pronto. Lidei com a impureza. A massa dada é sempre maior do que a massa real. Eu tenho que eliminar o basalto, a areia, que está misturado com o meu minério, que está misturado no minério, com a minha substância. A substância efetiva será o resultado dessa conta. Mas que eu dispenso? Dispenso porque eu já vou em frente a uma outra informação, um outro fator unitário. Qual é o fator unitário? Me foi dito que o sulfeto ferroso, para cada mol, pesa 88 gramas. Muito bem. Então, para cada 88 gramas de sulfeto ferroso puro, eu tenho um mol de sulfeto ferroso puro. Vou dispensar a palavra puro, porque você já entendeu que é o que existe na amostra dada. Bom, então, se o mol de sulfeto ferroso equivale a 88, esse quociente é 1. E qual é a vantagem de, então, multiplicar por esse quociente? É poder cortar o grama de sulfeto ferroso e passar para mol de sulfeto ferroso. E por que passar para mol de sulfeto ferroso? Como dizia lá na aula 180, é a passagem de um lado para o outro. É a passagem da realidade para a fantasia. É a ponte para ter a mitia. Muito bem. E qual é a ponte que me leva de uma substância de um lado para uma substância do outro lado, por exemplo? A ponte que me leva, o cipó que me transporta, é a proporção molar. Se é verdade que o mol de sulfeto ferroso me dá um mol de cloreto ferroso, eu posso, então, usar mais um fator unitário. Qual é o fator unitário da vez? É colocar um mol de sulfeto ferroso embaixo. Por quê? Porque eu quero eliminar sulfeto ferroso e passar para o cloreto ferroso. Um mol de sulfeto ferroso equivale a um mol de cloreto ferroso. Afinal, o que eu quero saber? O que eu quero saber é qual é a massa de cloreto ferroso. O meu problema está no cloreto ferroso. Me foi dado sulfeto ferroso, eu trabalhei a pureza, tirei os 20%, fiquei só com os 80%. Passei, tive que procurar o mol, porque é o mol que me leva de uma substância para outra. No instante que eu tive mol de sulfeto ferroso, eu tenho a ponte para cloreto ferroso. E esta ponte, você percebe, é fácil no instante que você simplifica as unidades que são indesejáveis. A unidade desejável é o valor de cloreto ferroso. Bom, mas eu estou no mol. Eu estou no mol e o que eu quero saber é a massa. Então, vou agradecer a informação de que me disse o problema de que um mol de cloreto ferroso pesa 127. Então, vou multiplicar aqui por mais um fator unitário. Qual é o fator unitário da vez? O fator unitário da vez é que um mol de cloreto ferroso equivale a 127 gramas. Então, a grandeza, a grandeza mol de cloreto ferroso é simplificada com mol de cloreto ferroso, ficando gramas de cloreto ferroso. Muito bem, chegamos então aonde queríamos. O que nós queríamos? Nós queríamos a massa de cloreto ferroso. Pois bem, nós temos aqui gramas, massa de cloreto ferroso. O número que der esta conta vai ser a minha resposta. Observa, o que que vou ter como resposta? O grama de sulfeto ferroso impuro já foi. O dado já foi. Então, sobrou o 1.100. Sobrou o que mais? Sobrou o 80. O 80% eliminou e ficou apenas 80. Multiplica por quem? Por 1, multiplica por 1, multiplica por 127. As grandezas todas foram eliminadas, tendo sobrado gramas de cloreto ferroso. E no denominador? Me sobrou o número 100. Me sobrou o número 88. Apenas. A resposta desta questão é na simplificação. Uma série de simplificações. Você vai ter 1.270. 1.270. O que? 1.270 é o resultado da conta. Agora, qual é a unidade remanescente? A unidade é grama de cloreto ferroso. Esta é uma questão linda. Se você fizer desta forma, na forma de fator unitário, para proceder por regra de 3, claro que você vai conseguir. Mas vai trabalhar demais. Estou com dó de você. Trabalhar, fazer quantas? 1, 2, 3, 4 regra de 3. E lá vai multiplicar meios extremos, multiplicar, dividir, com possibilidades de errar. Aqui, não multipliquei ninguém. Fiquei numa expressão que agora eu simplifico. Simplifico estes dois zeros, simplifico por dois, faz a conta. Pronto. Chega neste valor. Beleza. Aqui vem que é fácil. Desde que usada com inteligência. Mais um problema que implica trabalhar com impureza. Sabe-se que o clorato de potássio chama a tua atenção de que lá atrás nós demos boas aulas sobre funções inorgânicas. Fórmulas químicas. Cloreto, clorato, hipoclorô. E olha lá atrás que você vai lembrar e vai gostar. Então, uma das perguntas da Fulvestre, que é a autora desta questão, é a equação química da reação. Existe a reação, que é o fenômeno, que é o que acontece. Existe a escrita deste fenômeno. Qual o fenômeno? Sabe-se que o clorato de potássio... Bem, quem é o clorato? Então, nós temos ali o ácido clorídrico, o ácido hipocloroso, temos o ácido cloroso, temos o ácido clórico e temos o ácido perclórico. Bom, este aqui é o hico. Se este é o hico, aí você vai. Ácido clórico, o menor é o ácido cloroso, o menor ainda é o hipocloroso. E o maior do que o íco é o per-íco. Quando eles se ionizam, eles produzem H⁺ mais o seu íon. E qual é o íon que vai produzir? Vai produzir, neste caso, ClO3. Bem, como é que se chama o ClO3? O derivado do íon é o ácido clorídrico. Então, do ácido clórico sai o clorato. Do ácido cloroso sai o clorito. Do ácido hipocloroso vai me dar o hipoclorito. E do ácido perclórico, per-íco, vai me dar o per-áto, o per-clorato. Bom, já encontramos. Se nós queremos a equação e escrever o clorato de potássio, escreveremos o clorato que tem carga menos um, carga menos um, com o potássio de carga mais um. Pronto. Então, está aí o clorato de potássio. Está bem dito de que pelo calor se decompõe. É uma tal de pirólise, decomposição pelo calor, produzindo cloreto. Bom, produzindo cloreto, é este aqui. Este aqui é o ácido clorídrico. Então, o seu ânion será o Cl-, será o eto. O hídrico vai me dar o eto. É o cloreto de potássio. Cloreto de potássio está aqui. Mais o quê? O hídrico. Se dá cloreto de potássio, usou todo o potássio e usou todo o cloro. O que vai sobrar? Vai sobrar oxigênio gasoso. Então, o clorato de potássio, de venda restrita pelo exército, ele é um produtor de oxigênio. Você sabe que os explosivos, para queimar, precisam de oxigênio. Se misturar os explosivos, clorato de potássio, pronto. Está feita a mistura, qualquer batida, qualquer coisa, há a explosão. Então, é o estopim para bombas. Clorato de potássio, porque produz oxigênio. Bom, a equação está pronta e o balanceamento é por nossa conta. Por tentativas. E aí, a gente procura o elemento que tem maior quantidade de átomos, que é o oxigênio. Pega, por tentativas, a quantidade que tem de um lado, coloca de coeficiente para o outro lado. É uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha que dá certo. Se você inverter o índice do elemento de um lado para a coeficiente do outro, você acerta ao menos ele. Você tem seis oxigênios na esquerda e tem seis oxigênios na direita. Leva consigo o potássio, que tem dois, e o cloro, que tem dois, fechando a equação. Pronto. Então, a alternativa A está aí, a reação balanceada. Um detalhe interessante, o clorato é um sólido. O cloreto é um sólido. E o oxigênio é um gás. Bom, o que fala o nosso problema mais? Sabendo-se que o clorato de potássio se decompõe pelo calor, produzindo clorato de potássio e gás de oxigênio. Se 2,45 gramas de minério forneceu 0,3336 litros de oxigênio, pergunta-se qual a pureza. Então, meu querido, está se colocando em jogo se este 2,45 é puro, é clorato de potássio mesmo, ou é clorato de potássio misturado com outra coisa? Se 2,45 produziu esta quantidade de oxigênio, esta quantidade é pura ou não é pura? Esta é a questão que se põe. Vamos, então, começar de leve o que nós já sabemos. Nós estamos vendo aqui 2 mols para 3 mols. Observemos que, nesta questão, o cloreto está um pouco de lado. Nós vamos trabalhar com o clorato e vamos trabalhar com o oxigênio. Por que falo disso? Porque aqui tem a nossa proporção. Para você resolver os cálculos, utilizando o fator unitário, esta forma bem simples, que simplifica o nosso problema, você vai precisar da relação de mols das substâncias envolvidas na questão. Agora que temos a equação pronta, vamos à segunda pergunta. Qual a pureza da amostra? Nós temos uma amostra de 2,45 gramas, que, teoricamente, está dando 0,336 litros de oxigênio. Será que esta amostra é pura? Se a amostra for pura, eu vou comprovar fazendo as contas. Acreditando que ela seja pura, eu vou calcular o volume de oxigênio. Aí eu vou confrontar o volume de oxigênio que eu calcular, teoricamente, considerando pura a substância, eu vou checar com o valor que me foi dado. Aí eu vou ver se ela é pura ou não. Para isso, nós temos a relação fundamental, que é a relação molar. 2 mols de clorato para 3 mols de oxigênio. Essa vai ser a forma de eu passar de clorato para o oxigênio. O valor que me foi dado, 2,45 gramas de clorato de potássio, considerando que seja puro, eu vou imediatamente passar para mol. E, para isso, o fator unitário já foi me informado, que o mol pesa 122. Então, o 122,5 gramas de clorato de potássio é o mol do clorato de potássio. Com isso, eu posso, tranquilamente, sair de grama e partir para mol. E uma vez que eu cheguei em mol de clorato, eu posso sair do clorato e partir para o oxigênio. De que maneira? A relação está sendo de quanto? De 2 mols de clorato para 3 mols de oxigênio. Isso me permite sair da grandeza clorato e ir para a grandeza oxigênio. Como o meu objetivo é checar se esse valor é correto ou não, me leva a volume, que na CNTP está tranquilo. O mol pesa, ocupa 22,4 litros. Então, mais um fator unitário, que seja o mol do oxigênio na CNTP, ocupa 22,4 litros. Muito bem. Isso me tira, então, a grandeza mol e me leva para a grandeza litros. Bom, agora, uma série de simplificações, das quais eu observo que 245 é o dobro de 122. Se não houvesse a vírgula, o 245 seria o dobro de 122. Mas não é 245, é 2,45. Então, a grandeza puxa duas casas decimais. E, realmente, 245 é o dobro na segunda casa decimal. Me leva a uma outra simplificação, que é esse 2 com esse 2, restando, então, 10 na menos 2, que dá 0,01. 3 vezes 22,4 dá 67,2. Dá 67,2. Quantas casas eu tenho que recuar? Uma casa para esse 4 e duas casas decimais. Então, qual é o volume em litros de oxigênio? O volume em litros de oxigênio, 0,72 litros. O que significa? Significa que esse seria o volume que tinha que ter dado. Se esta massa fosse correta, 2,45. Se esta massa fosse uma massa pura, teria que ter dado exatamente 0,672 litros de oxigênio. Bom, como deu apenas a metade, 0,336 litros de oxigênio, a massa efetiva que reagiu, como me deu a metade, a massa que efetivamente reagiu foi a metade. Isto é, 1,2... 1,2, 2,5. Está certo? 1,225 gramas. O que significa? O que significa? 50%. Para ter dado esta massa, apenas esta massa reagiu. Para ter dado este volume, apenas esta massa reagiu. E se foi esta massa que reagiu, foi a metade da massa informada. Se foi a metade da massa informada, esta matéria, este material, está com 50% de pureza. Porque a metade é que deu o que disse que deu. Para que fosse pura, teria dado o dobro. Então, o grau de pureza da amostra é de 50%. Então, o grau de pureza da amostra é de 50% de pureza. Então, o grau de pureza da amostra é de 50% de pureza. Então, o grau de pureza da amostra é de 50%,